A palavra da tarde do Emerson, sábado, eu vou falar o que o Espírito está me levando a falar, Efésios 6, Efésios 6, versículo 12, eu ainda estou esperando as anotações, viu gente, só para vocês saberem, Efésios 6, 12, todos nós conhecemos bem esse versículo, mas no grego diz assim, pois nossas lutas não são contra a carne e o sangue, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados, poderes, potestades deste mundo tenebroso, desta era, desta época, deste tempo. A palavra luta, no grego, vem da raiz palé, palé, a palavra é palo, e significa vibrar, vibrar, vibração. Significa vibrar, você não está lutando com carne, você está lutando com suas próprias crencas, crenças. Se as suas frequências não mudarem, também não mudará aquilo que você receberá ou crer. Os poderes e principados desta época, deste mundo, desta época, deste tempo ou era, foram criadas pela consciência deste mundo. E eles apenas têm a autoridade que nós dermos a eles pela nossa fé. Quando nós cremos neles, nós os damos autoridade a eles. Deus criou os céus e a terra. Você cria o teu mundo. Vocês estão me ouvindo? Não ponha a culpa no diabo. É o que você crê. Você vive aquilo que você crê. Quantos aqui de nós crescemos sempre crendo nas coisas ruins, antes de crer nas coisas boas? Algo diz algo bom a seu respeito, mas no minuto que alguém fala uma coisa ruim, você só se lembra do ruim, você não se lembra mais do bom. Isso chamamos de consciência. Isso chamamos de consciência, é um principado. E nós precisamos criar, e nós criamos isso porque nós o damos poder a ele por meio da nossa crença, da nossa fé. E até que você comece a vibrar nas frequências do céu, que são, que é a palavra de Cristo, você jamais mudará aquilo que você crê. Por isso diz que você precisa ter a mente de Cristo. Alguns de vocês estão olhando pra mim como se vocês nunca tivessem escutado isso na vida. O céu está em todo lugar aqui, sobre nós, ao nosso redor. Mas nós escolhemos aquilo que nós vamos crer de acordo com a consciência que nós temos. Naquilo que nós temos confiado, o propósito de nós unirmos como um corpo, corporativo, como um povo, uma comunidade, é pra aumentar a tua frequência. Mas isso não quer dizer que você vai sair por aí ouvindo um monte de notícia ruim e, improntamente, você vai acreditar. Não. Alcance a frequência do céu para mudar essas más notícias. Você tem essa autoridade. Não apenas declarando uma coisa decorada, uma memória já escrita. É por isso que Jesus diz, as palavras que eu digo, que eu falo, são espírito e vida. Este mundo não me dá nada. Porque esse mundo foi feito pela consciência do pecado. E o pecado é uma força espiritual. Não se muda isso mudando os seus hábitos tão somente. Você muda mudando a sua frequência. Os hábitos não fazem a diferença, mas as frequências sim. Somos um ser espiritual. Este corpo, esta mente, se vibrassem a frequência, elas vibram a mesma frequência que o Espírito te controla. Nós vibramos a quantidade que o Espírito nos controla. Eu, por exemplo, cresci num sistema de eclesiástico que ensinava coisas. E eu fui aprendendo, aprendendo. E aqueles ensinamentos me mantiveram surdos. De ouvido duro. Difícil de ouvir. Uma consciência embotada. E eu aprendi que esse sangue e essa carne não são o meu inimigo. Lembre-se disso enquanto eu estiver falando hoje. O sangue e a carne são controlados pelo mundo, sistema do mundo que nós cremos. E a luz que carrega a frequência, como luzes, porque somos luzes que carregam, que carregamos a frequência do céu, nós podemos ser transformados e transformar as trevas em todos os lugares para que se tornem luz como nós somos luz. Tendo dito isso, então, avancemos e façamos isso. Vamos começar. Ele voltou para o computador e está olhando as suas anotações, para quem não está entendendo o meu silêncio. Quem roubou o meu pai o PowerPoint? Hoje nós vamos falar sobre o que você crê e por que você crê. No que você crê e por que você crê. Esse é o nosso tema de hoje. O que você crê e por que você crê. O propósito de desafiar as coisas que temos crido é para que nós possamos compreender a raiz das dificuldades que nós temos tido neste mundo atualmente. Todos nós temos questões, problemas que parecem que nós não conseguimos resolver de jeito nenhum. Ouvi um homem dizer uma vez, nós sabemos que a história se repete, se repete, se repete. Mas a humanidade parece que não consegue fazer nada a respeito dessa repetição. Isso é porque estão vibrando de acordo com a vibração do mundo. A consciência do pecado não pode mudar essa repetição do mundo e da história. Mas a frequência do céu pode mudar tudo se você tão somente crer. Jesus provou isso no curto tempo que ele caminhou sobre essa terra. Ele mudou o casal, transformou a água em vinho, multiplicou peixes e pães. E melhor ainda, ele ressuscitou dos mortos e saiu do túmulo. Então, este mundo não pode derrotar aqueles cujas mentes e pensamentos estão em Cristo, dentro de Cristo. Muito bem. Por exemplo, você crê que haverá uma tribulação de sete anos vindo sobre a terra? E depois disso, você crê que haverá um reinado de mil anos com Cristo? Você crê que haverá milhares de chineses que virão para Israel marchando como um exército na batalha do Armageddon? Você crê que Babilônia é Roma? E você crê que a igreja será arrebatada e removida antes, ou no meio, ou depois da tribulação de sete anos? Você ainda crê nessas coisas? Tudo bem, tudo bem, tá tudo bem. Não te assuste. Somos amigos aqui. Só estou pesando uma perguntinha. Você crê que o anticristo é uma pessoa que ainda será revelada? Você crê que a Bíblia diz que os judeus são o povo escolhido de Deus? Você crê que Israel hoje é uma continuação do antigo Israel? Ou da antiga Israel? Se for, será que eles devem reconstruir o templo e começar novamente a fazer os sacrifícios de sangue? Você crê que é o compromisso e o dever de um cristão ajudar Israel a se recuperar e reconquistar toda a sua terra? Você crê que Jesus deve voltar para terminar aquilo que ele já de fato terminou? Ele mesmo diz isso? Por que, raios, você crê nisso? Por que? Por que? Se você fosse como eu, você teria até ensinado isso. E teria usado uma tabela de dispensações para mostrar todas as coisas que estão por vir ainda. A gente coloca lá o Deus onipotente numa caixinha com linhas, colunas e títulos. E como nós dissemos ontem, os dois pontos mais importantes que nós precisamos saber, eu quero que você lembre deles durante toda essa administração. Primeiro, a tua Bíblia fala sobre Cristo como a figura central de todo o seu ensinamento? Ou, por acaso, a tua Bíblia fala de Israel? Quem é a pessoa central da tua Bíblia? Antigo e Novo Testamento. Se não for Cristo, a sua Bíblia é diferente da minha. Porque o único centro da palavra é Cristo. Todo o resto, tudo fala de Cristo. Todos os textos falam e apontam para Cristo. Até mesmo o Tabernáculo de Moisés. Há tantas compreensões, tantos entendimentos, interpretações diferentes, a gente pode conseguir fazer a Bíblia falar qualquer coisa que a gente quiser. Mas, se você compreender o tema central das Escrituras, é sempre Cristo. E então, se você se lembrar disso, você caminhará numa linha reta, direita, centrada na Bíblia. O próximo ponto que você precisa se lembrar, o primeiro é Cristo ao centro de tudo, sempre. O segundo é, a nova aliança, ela destituiu a velha aliança? Se é chamada de uma nova aliança, ela precisa ser melhor do que uma velha aliança. Se há uma nova, precisa ter havido uma velha. Se há uma nova, precisa ter tido a necessidade de uma velha, de uma nova. Você precisa usar a nova aliança para interpretar a velha aliança. Isso quer dizer que as únicas palavras na Bíblia que falam sobre a nova aliança, e são a nova aliança, são as letrinhas em vermelho. As palavras dele precisam ser usadas para decifrar, entender as Escrituras todas. E se ele disser, minhas palavras são Espírito, isso quer dizer que você precisa interpretar a partir do teu Espírito e da dimensão do Espírito. E é aí aonde a controvérsia tem acontecido. Não conseguimos ter uma filosofia de fins dos tempos, interpretando a Cristo pelo Espírito e lendo as palavras de Cristo espiritualmente. Nós vemos aí a repelação de poder e vitória e para vencer. Não ser derrotado, não tribulação. Ele disse que haveria tribulação por quê? Ou qual? Se ele já venceu. Isso é bem básico, não é? Nós precisamos de ajuda para interpretar mal, para mal interpretar a Bíblia. E há muita gente por aí disposta a fazer isso. O que aconteceu com aquelas profecias de o W2K? Lembra do ano 2000, do bug do ano 2000? O mundo inteiro ia para o inferno, tudo ia apagar, tudo ia explodir, tudo ia acabar. Eles ainda estão escrevendo livro, esse monte de profeta. E nós continuamos comprando os livros desse povo todo. Isso me assusta um pouquinho. Eu, me ensinaram que, a crer na dispensação, dispensacionalismo. Nossa, ele está lendo alguma coisa agora que eu não estou vendo o que é. O dispensacionalismo define-se, na Wikipedia, é uma interpretação evangélica futurista, que entende que Deus se relacionou com os seres humanos de diferentes maneiras, em diferentes formas, em diferentes alianças, em várias dispensações ou períodos históricos. Muito bem. Foi tipo isso que está escrito lá. E os componentes primários do ensino das dispensações, vocês sabem o que eu estou tentando falar. É basicamente o que é Israel, são os literais descendentes de Israel. Não os espirituais, mas os diretos. Israel são os herdeiros de Abraão em termos da semente, da promessa. A aliança abrahâmica é principalmente para aqueles que nasceram judeus. Isso diz essa teologia. Esses dois povos, igreja e Israel, começaram no Pentecostes. A salvação é pela fé, de acordo com a revelação, dada numa certa dispensação. O Espírito Santo não habitava nas pessoas, em todas as dispensações, mas apenas na era da dispensação da igreja. Isso diz essa teologia. O dispensacionalismo. Cristo reinará no futuro, por mil anos, o que acontecerá depois de um arrebatamento. Vamos ver se eu consigo achar para vocês. Tem vários gráficos que você pode encontrar na internet. Eu aprendi isso desde muito novinho. Que havia sete períodos dispensacionais. Todo mundo escreveu de acordo com a maneira como eles tinham encaixotado Deus. E a única maneira que qualquer coisa poderia mudar nos anos seguintes, nos anos que estavam por vir, eram se as pessoas que acreditavam numa tribulação aonde o arrebatamento vinha antes, ou um arrebatamento no meio da tribulação, ou um arrebatamento no fim de uma tribulação. Então, arrebatamento no começo dos sete anos, uma nos três anos e meio, outra no sétimo ano. Só mudava isso. E se você tentasse discutir isso com qualquer pessoa que de fato crê cegamente nessa teoria, eles já sabem todas as estruturas que você precisa saber para você te ensinar que é assim que vai ser. E o maior problema e o gráfico de dispensação, sei lá como é que fala, que eles usam está em Daniel. O livro de Daniel. E eles abriam em Daniel 9, de 24 a 27, das sete semanas. Das setenta semanas. Quem já viu isso? Todos já viram isso? Já estudaram isso antes? Faz parte da vacina. Quando você entra no meio evangélico, você recebe uma vacina com toda essa informação. Você precisa tomar a vacina do dispensacionalismo. E imediatamente faz o seu cérebro começar a dormir. E os níveis de vibração no espírito acabam no zero, quase. Assim você pode... Estou convencendo você a comprar os meus livros, né? Estou sentindo isso. A história do arrebatamento. Eu estou falando isso para vocês porque quando eu estava crescendo nos anos 60, isso era algo grande. Era uma coisa que todo mundo queria incutir na sua cabeça. Eu tenho 65, para quem quer tanto saber quantos anos eu tenho. Eu estou vendo essas coisas. Estou vendo as perguntinhas surgindo, os balõezinhos de perguntas. História do arrebatamento começou em 1788 na Filadélfia pelo pastor Batista Edwards. Morgan Edwards. Ele era um cara que acreditava na pré-tribulação. Oh my God, perdi minha conexão. Perdi, perdi. Cadê a televisão? Eu não acredito. Está atrasado a televisão. Perdi minha conexão, gente. Espera aí. Vou com isso de perder também. Opa. Não está voltando. Eu perdi também. Ih, perdeu. Caiu lá também. Totalmente. Está caindo tudo em todo lugar, parça. Vou tentar de novo aqui. Vocês perderam também? Voltando, voltando, vamos ver. Não. Está offline aqui. Aqui está tentando reconexão. Como está aí, gente? Caiu lá também. Deve ser no Brasil. A gente não pode perder o fio da merda. Se bem que ele está falando a história, tá? Isso tudo está na internet. História do arrebatamento. Ana Maria, se você quiser digitar o próximo que ele está falando, depois a gente pesquisa. Mas não se incomode. Ouve aí. Vou dar uma pausa aqui. Quem me lembra? Capítulo 9 de Daniel. E ele caiu. As 70 semanas. Vamos ver de onde vem essas 70 semanas. Capítulo de Daniel 9. Eu vou ler da Septuaginta, que é a tradução grega do hebraico, feita antes dos dias de Jesus. Essa é a tradução que depois foi mudada. Essa é a primeira. Depois de 70 depois de Cristo, foi mudada para as escrituras masoréticas, o texto masorético. Essa que eu estou lendo agora, foi a que foi influenciada depois da queda de Jerusalém. Que influenciou os rabinos judíos, a rainha Valéria da edição espanhol e o rei Tiago do inglês. Todas essas versões vêm dessa tradução do masorético. E há algumas mudanças bem sutis em 50% das escrituras. Mas são bastante nefárias. Por exemplo, Isaías 7, na tradução original, diz que haveria uma virgem que daria a luz. Maria é uma virgem, certo? E no texto masorético, que veio depois de 70, diz uma jovem. E há mudanças como essa em 50% da Bíblia. Lembrem-se que isso aconteceu depois que o templo foi destruído. Essas mudanças. E para manter aquela tradição judaica corrente. Eles precisavam assegurar-se que Cristo não era quem ele de fato havia dito que era. Nas escrituras. Especialmente no Antigo Testamento. Então, aqui, nessa tradução mais original, diz... 70 semanas foram determinadas sobre o povo. Que versículo ele está lendo? Daniel 9. Eu acho que ele acabou de ler na 24. 9 e 24. Desculpa, eu traduzi do espanhol. Daniel 9 e 24. Pergunte-se se Jesus não terminou a desobediência. Ele terminou os pecados? Ele acabou com os pecados e a desobediência? Ele acabou? Ele reconciliou as iniquidades? Ele trouxe uma justiça eterna? Ele selou a visão de Deus na profecia? E ele foi ungido o mais santo, o santíssimo. Se você conseguir identificar quem, de quem Daniel está falando, Então, você consegue enxergar do que falam as 70 semanas. As 70 semanas são traduzidas em 490 anos. Cada semana são 7 anos. 490 anos. 7 por 70. E isso nos dá uma ideia das palavras que estão faltando nas escrituras que nós temos agora. O versículo 27 realmente foi mudado demais. Porque é aqui que você realmente precisa abrir um caminho para todos os gráficos dispensacionalistas que nós conhecemos. Eles precisam abrir um caminho para que haja um anticristo, porque eles acreditam no anticristo, ponto. Então, eles precisam abrir caminho para um período de tribulação. Precisa abrir caminho, forjar um caminho para todas as outras coisas que estão de acordo com a teoria ou teologia dispensacionalista. Mas, neste gráfico, nós vemos que, nos primeiros 70 anos, Vamos ler a parte que fala das... Versículo 25 Então, virá o tempo em que as praças e as tranqueiras... Está sendo lido em espanhol. Agora, o povo de Israel foram tirados do Egito, certo? E o mesmo Deus, que os tirou do Egito, os levou para a Babilônia. E ainda que os profetas profetizassem a soltura, a saída de Babilônia, que viria depois de 70 anos. A Babilônia não saiu deles. Eles saíram de Babilônia, mas não Babilônia deles. Eu quero encorajar vocês a fazer algumas pesquisas. A maioria dos costumes que eles praticam agora vieram das gerações que passaram na Babilônia. Por exemplo, eles não começaram o dia ao pôr do sol até Babilônia. E vamos descobrir várias outras coisas que foram adotadas enquanto estavam no exílio babilônico. Então, nos 70 anos que eles passaram em cativeiro, no exílio, foram as primeiras semanas que Daniel está falando, depois que eles saíram, e Esdras fala que eles construíram, edificaram um altar, mesmo antes de terem uma fundação, para o templo. E começaram a realizar seus sacrifícios diariamente. Então, eles passaram 7 anos no exílio de Daniel a Malaquias. Nós temos 7 anos, ou 70 anos, ou 490 anos. Ou 7 semanas, ou 490 anos. Então, como é que ficou 690 anos? São 7 semanas. Cada semana é um ano. 7 semanas. São 70 semanas, cada semana. Obrigada, 70 semanas. Cada semana eu estou teando. 470 anos. Daniel, a visão de Daniel, 70 anos, em Apocalipse 12. Ele está abrindo de novo aqui alguma coisa que eu, infelizmente, não estou vendo. Se soubesse que ele ia usar, tinha pedido. Muito bem. Falamos das primeiras 7 semanas. Israel estabeleceu um altar. Começou na festa das trombetas. E se você estudar Neemias 12, você verá que os sacrifícios terminaram também na festa das trombetas. O que é crítico, é importantíssimo nós compreendermos, é que as festas não eram apenas, não estavam dando a Israel mais uma desculpa para dançar, para celebrar, para comemorar, certo? Também eram parte de algo que revelava a Cristo. Toda festa aponta para Cristo, fala de Cristo, é a respeito de Cristo. Então, se você utiliza a festa para compreender a Cristo, isso te ajudará a ver como ele cumpriu todas as coisas. E quando você chega no livro de Apocalipse, e começa a ver essas datas diferentes, os 1200 e não sei quantos dias, 1990 dias, é possível compreender, contando de volta, a partir de cada festa, Apocalipse, exatamente o que aconteceu naquele ano, Apocalipse 11, 1260 dias e tudo mais. É muito fácil enxergar como Cristo cumpriu essas coisas, quando fazemos um estudo, é muito interessante. As próximas 62 semanas, lembrem-se, há 7 semanas, 42 semanas, então, as próximas 62 semanas, são 434 anos, o templo, o templo havia terminado e sido completo, junto com os muros ao redor, e depois, as 70 semanas, as 62 semanas, um total de 69 semanas. Papel e caneta, por favor. E então, eles entraram nesse período onde eles pararam tudo, eles dizem, ah, esse é o período da graça agora, a 70ª semana não pode ser completa, até que haja, venha o anticristo, até que haja um arrebatamento, e uma tribulação, e então Israel é atacada. Você se lembra de todas as coisas? Me dá um limpo. Isso é seu. Há uma brecha entre essas duas coisas, e aqui a gente está falando sobre tudo o que nós temos esperado por 2 mil anos para chegar e acontecer. Paulo estava escrevendo uma carta para os tessalonicenses. Travou. Não, não, Jesus. O nome de Jesus, volta. Volta. Não para as pessoas vivendo há milhares de anos adiante. A vinda do Senhor falava da destruição de Jerusalém. Ele destruiu todo aquele sistema. Por isso, ele falava com os tessalonicenses. Do contrário, Paulo seria um falso profeta. se ele estivesse escrevendo para alguma outra pessoa, se não fosse para eles, do que seria a carta? De que trataria? Não faria sentido escrever para qualquer uma pessoa, sem que fossem eles, naquela época. Temos 444 ou 34 anos, e nós vemos Jesus chegando na cena, entrando em cena. Ele é batizado, ele é batizado, começa seu ministério, e então nós temos 3 anos e meio em Daniel. voltando ao versículo 26 de Daniel, 9 e 26. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Quem é o ungido? Deve ser Cristo, não é não? E não será mais, e o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Bem na primeira parte, aqui, nós vemos um ponto e vírgula. Diz assim, depois de 62 semanas o ungido será destruído e não será mais, esse não será mais é e não haverá juízo, ponto e vírgula, nele não haverá juízo, ponto e vírgula, original. E está falando de Deus, então. Não haverá juízo nele, está falando de Deus. E ele destruirá a cidade e o santuário e o príncipe que, com o príncipe que está por vir. Está falando de Jesus, não está falando do anticristo. Está vendo? É o Cristo, ele é o príncipe. E Deus destruirá todo aquele sistema. E ele será cortado com uma inundação. E até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações, diz, no que ele está lendo, de cidades, a desolação da cidade. Versículo 27, é o coração disso tudo. O coração dos sete anos. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, haverá uma aliança com muitos em uma semana, ponto e vírgula. E na metade da semana, no meio da semana, três anos e meio, três anos e meio, ele será cortado. O que será cortado? Na minha versão não diz cortado. O que será cortado? O sacrifício, para cessar, achei. Para cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Por que que o sacrifício está sendo tirado, está sendo cessado? Está sendo cortado, porque Cristo é o cordeiro pascal. Não precisamos mais de uma sombra. Agora, não precisamos mais da antiga aliança. Já temos a nova aliança. Ele é o nosso sacrifício. O sangue dele é eterno. E no meio dos sete anos, então, o sacrifício para. E durante esses três anos e meio, não há perseguição dos discípulos. Eles não são perseguidos. E ele diz em João que ele os guardaria. Ele falou, eu não perdi nenhum, menos Judas, para que fossem cumpridas as escrituras. Ui, tem muito anjo aqui hoje. Uau, agora, nesse momento, entraram muitos. Uau. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês não sabem o que estão perdendo aqui. Uau. Então, Jesus está protegendo todos aqueles que ele havia comissionado. Ou que estavam aos seus cuidados naquele tempo. E ele cumpri sua filiação para com o pai. Sua filiação para com o pai. Tornando-se aquele cordeiro sacrificial. E ontem, quando nós vimos, os três dias e as três noites, nós vimos que ele estava cumprindo todas as festas. Todas as profecias que falavam dele, tudo estava chegando a um término, a um cumprimento, a uma conclusão. E Daniel via esses 500 anos antes deles acontecerem. E ele estava tão cheio daquelas coisas religiosas, aquele enojeiro, aquilo deixava ele enojado. Vocês se lembram o quanto ele passava de joelhos e enfermo? Porque ele via aquilo que estava dentro dele. Ele viu tudo isso acontecer com o seu povo. E aquilo fazia com que ele ficava extremamente triste. Mas Deus o estava mostrando, mostrava isso para ele, para que ele pudesse ver o que aconteceria. Para que nós, no futuro, pudéssemos ver. Depois de três anos e meio, Jesus é retirado e diz que no templo estaria a abominação, da desolação. Versículo 27 de novo. E no fim do tempo, um fim viria sobre a desolação. Não o assolador, mas a desolação. Jesus, 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 Jesus. Tem slide demais aqui. Ele está dando uma olhadinha nos slides dele lá. Encontrei, vamos lá. Jesus foi crucificado no fim dos três anos e meio ou 1290 dias. Em Hebreus 9, 26 e Hebreus 10, 19, você precisa ler essas escrituras. Se vocês anotaram, claro. Para saber o que o escritor disse. Vamos começar com Hebreus 10, 18. Ora, onde há remissão de pecados e iniquidades, não há mais oferta pelo pecado. E em Hebreus 9, 26, diz que ele teria de ter necessário lhe for a padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E agora, nós vemos que depois de três anos e meio, ele cumpriu. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação, 28. E em Daniel 12, 11, 12, 11. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora. Ele está lendo de novo em espanhol, o 11. Esses 1290 dias começaram basicamente na festa dos primícias, que é a ressurreição, no dia 18 de Nissan, em 31 d.C. Esse foi o dia que Jesus ressuscitou. Isso é importante nós entendermos pelo tempo, porque são sete anos, certo? Estamos falando de sete anos. Então, nós vemos que o tempo da ressurreição de Jesus foi em 31, no ano 31, e ele foi a oferta de primícias, os primeiros frutos. E nós dissemos ontem que o motivo que Maria não podia tocar nele é porque ele estava se oferecendo ao Pai como primícia, primeiro fruto. A gente perdeu essa parte ontem, né? Porque eu não estou lembrando. E isso foi em 31, depois de Cristo, ou quer dizer, em Cristo, ou era comum. É importante conhecermos, entendermos os próximos três anos e meio, porque em Atos 6... Atos 6... Atos 6... Vamos ver o que aconteceu nos três anos e meio, depois de Jesus ter partido, acendido. Atos 6... Todo mundo sendo abençoado? Versículo 8... E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos. Versículo 9... Os que eram da Cilícia e da Ásia, contendiam, discutiam com Estevão. E aqui a gente começa a ver que esse é o povo que saiu da Babilônia. Começaram a criar tudo quanto era contenda e dificuldade e barulho. E esse é o povo que agarrou Estevão e o prenderam. E esse era Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que viu e que estiveram aí observando e guardando, organizando o seu apedrejamento. Lembrem-se, Jesus foi levado diante de Pilatos por causa do sumo sacerdote. Então, Jesus, como o cordeiro do sacrifício pascal, ele foi assassinado pelo sistema econômico daquele tempo, os poderes do governo e também pelo sistema religioso. Então, Jesus foi sacrificado por todo o mundo, incluindo o sistema religioso. E ele cumpriu todas as suas promessas para o Pai, reconciliando o mundo de volta para ele. E Jesus, depois que ele partiu, depois dos quarenta dias e voltou para o céu para estar com o Pai, Ainda sobraram três anos e meio. Mil duzentos e noventa dias. Daniel nove e vinte e sete. Deixa seu dedinho aí em atos. Daniel nove e vinte e sete. Daniel nove e vinte e sete. Estamos falando dessa abominação da desolação ou, é, a abominação que faz desolação ou destruição. Daniel nove e vinte e sete. Daniel nove e vinte e sete. Que Jesus foi totalmente rejeitado pelo sistema que o sacrificou e matou. Esta era a abominação que trouxe desolação ao povo. Não sacrificar um porco qualquer num altar, mas a total rejeição de Cristo. E eu totalmente creio que quando Jesus acendeu ao céu, Abra, volta lá, atos, capítulo sete. Cinquenta e seis. Estevão está sendo apedrejado. E ele vê o seguinte. Versículo cinquenta e cinco, primeiro. Mas ele, sendo cheio do Espírito Santo, diga cheio. Quem estava cheio do Espírito Santo, além de Cristo? Estevão. Estevão, sendo cheio do Espírito Santo, Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E ele disse. Olhai! Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à direita de Deus. Jesus não se assentou até depois desses sete anos serem cumpridos. Ele assentou-se, ele está assentado à destra do Pai hoje, mas, para que ele cumprisse tudo o que era necessário cumprir, ele precisava encher a iniquidade, a iniquidade dos judeus teria de se completar pela abominação que fez com que eles se tornassem desolados. Eles apedrejaram um outro homem que estava cheio do Espírito. Eles mataram a Estevão e isso acabou terminando aquele período de sete anos. E se você contar para trás, o tempo em que Jesus foi... O dia que Jesus ressuscitou até o apedrejamento de Estevão, Estevão foi apedrejado no dia da expiação, o Yom Kippur. Deus é perfeito ou o quê? Três anos e meio, exatamente, depois da morte de Jesus, ter ressuscitado como primícias. E você consegue contar esses 1290 dias para você achar o dia das festas. Para compreender isso melhor. Então, é um estudo que eu encorajo todos a fazerem. Porque mudará os teus fundamentos. Fará com que você clame para que o Espírito de Deus te dê verdade e revelação. Fará com... te levará, te introduzirá em lugares celestiais para que você possa ver por si mesmo o magnífico plano de Deus e como Ele o cumpriu com perfeição. Você não é um acidente. Deus não tem acidentes ou coincidências. Os destinos que estão sobre a tua vida são reais, mas eles estão esperando que você venha a ajustar as tuas direções. Lute com esses principados que controlem a maneira como você tem crido, como você tem pensado. Não é carne e sangue que tem retido você, que tem segurado você, que tem impedido você, mas sim as suas crenças erradas. Então você vê que os mil duzentos e sessenta dias completam as semanas de profecia. Completam as setenta semanas de profecias. E na palavra, em Daniel 12, 12, Daniel 12, 12, Bem-aventurado o que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias. Mil trezentos... Bem-aventurado o que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias. Se você contar da festa das trombetas e Pentecostes, dá aproximadamente três anos e meio depois. Os mil trezentos e trinta e cinco anos começa com Jesus dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra quando ele sobe e entra, ele lê no templo essa palavra? Como dizem em Isaías? É certeza. E terminou com o Espírito do Senhor sobre os cento e vinte no cenáculo. São quarenta e cinco dias. Quarenta e cinco mais mil duzentos e noventa dá mil trezentos e trinta e cinco dias. Ele estava com os discípulos depois da ressurreição por quarenta dias. E ele acendeu no virar da noite da terça-feira. e se você contar o dia da ressurreição até esse tempo, dá cinco dias. Então, são quarenta e cinco dias até os quatrocentos e noventa e você, então, tem o derramar sobre a terra. E há uma bênção para todos aqueles que esperam. Doce, não é? Não é? Veja como isso se alinha com o capítulo doze de Apocalipse. Porque Apocalipse é o lugar onde todos os dispensos analistas podem dizer para você tudo o que você quiser ouvir, você vai acreditar em tudo o que eles quiserem. Se você é como eu, quando eu era jovem, eu falava, ah, nem quero entender tudo isso. Muito difícil. Eu vou acreditar em que está todo mundo escrevendo. Esse monte de gráfico está ótimo para mim. Nem vou tentar entender. Nem vou tentar descobrir sozinho. Doze, Apocalipse 12, 6. Olha só. A mulher fugiu, 12, 6. A mulher fugiu para o deserto onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada mil duzentos e sessenta dias. E houve guerra no céu, 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalhavam, 8. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, 9. E foi, então, precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Esse mesmo foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Tudo isso está acontecendo durante a crucificação de Jesus. Então, ouviu uma voz, versículo 10, uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, já o poder do seu Cristo, ponto, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, versículo 14, E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O tempo e tempos e metade de um tempo dá os três anos e meio ou mil duzentos e noventa dias. Em Apocalipse 12, a mulher, são a mulher, os discípulos de Jesus, teve proteção no deserto por todo esse tempo, de três anos e meio. Ele disse que em João 17, 12, ele não perdeu ninguém dos que foram enviados, entregues a ele. E nos próximos três anos e meio, mil duzentos e noventa dias, a mulher ou a igreja foram protegidos por Deus depois que começou a perseguição. a perseguição, até que se cumpriu a perseguição. Aquele foi o tempo que o Satanás veio sobre a terra e começou a perseguir a igreja e tentar enganar a todo mundo, como no versículo 9. Você se lembra daquela estrutura falando em Daniel do dilúvio, que haveria um dilúvio, alguma coisa da inundação que fala em Daniel? Olha só aqui, Apocalipse 15, 12. Apocalipse 15, não, deve ser lá em Daniel agora, de novo. Apocalipse 15, 12. Voltei para... Daniel fala, não tem 15 em Daniel. Na Septuaginta, era no versículo 26 da Septuaginta, Aqui, versículo 26 de Daniel 9. Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas será cortado e ungido, não será mais o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário e o seu fim e o seu fim será como uma inundação. Essa inundação aqui que ele vai se referir agora. Deixa o marcador aí em Daniel 9. Daniel 9. Eu vou ler de novo quando o espanhol lê de pé aqui, tanto que o Amorção lê. Não se preocupe, ele não conseguiu achar. Então, a serpente cuspiu... O Amorção está lendo agora em Apocalipse de novo. Capítulo 12 de Apocalipse 15, 16. Então, a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Lembra da inundação lá que a gente leu agora em Daniel. Mas a terra ajudou a mulher abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, o que eu estou tentando mostrar a vocês, estou encorajando que vocês mesmos vão buscar essas coisas, estudar, é que a imagem, a maneira como nós temos aprendido sobre essa era dispensacionalista ou da dispensação, ela se completou através do que Jesus fez. Então, deveria estar firme na sua mente e se não está firme na sua mente, você precisa ir pesquisar isso, estudar e orar e meditar. Eu encorajo que vocês façam isso. Ok? Agora, onde eu quero chegar? Quem são os judeus? Porque se os judeus não são o que nós cremos que eles são, o que nós temos, então, estudado e crendo precisa mudar. O negócio não está procurando algo no computador dele de novo. E quem não está enxergando. Ele não usa o óculos. Ele não usa o óculos. Eis aqui a história do judaísmo. E é por isso que é tão importante compreender que o povo que saiu do Egito não é mais o mesmo povo que foi para a Babilônia ou que saiu de Babilônia. E todos os fatos que eu vou listar para você agora mostram o que aconteceu durante aquele cativeiro. Começou no sexto século antes de Cristo quando o judaísmo. Quando o judaísmo foi o judaísmo foi levado cativo eles na Babilônia adotaram o tal humude babilônico marca o início o final do hebraísmo e o começo do judaísmo. Vocês se lembram que Deus deu a Moisés a Torá palavras o Pentateuco Torá essas eram as promessas e condições que pelas quais eles precisavam viver a palavra de Deus que foi entregue a Moisés. Aquelas leis foram entregues verbalmente para Josué e durante todo aquele tempo quando os filhos de Israel eram de fato os filhos de Israel eles praticavam e viviam segundo a lei da Torá e faziam isso e passavam de boca a boca de geração em geração pela verbalmente eles cantavam a canção de Moisés é muito interessante ver que praticar a lei não faz você entrar na terra prometida não é verdade eles não entraram na terra prometida pelo menos para Moisés não foi suficiente Josué conseguiu entrar é o que aconteceu na Babilônia que é de fato muito importante a religião judaica como ela é hoje ela volta sem quebra para os fariseus o fariseu foi para Talmud o Talmud para o judaísmo e o judaísmo para hoje durante o cativeiro da Babilônia não tinham a Torá como eles acrescentaram a Torá aquilo que nós chamamos de Talmud Talmud a religião judaica como ela é hoje ela tem a sua descendência traçada até volta até os fariseus então a linhagem pura de Israel não é de fato a linhagem pura de Israel o livro santo do judaísmo agora não é tanto a Torá os profetas os escritos e a lei mas sim o Talmud o judaísmo não é a religião da Bíblia essas outras coisas vem vindo de Rabinos eu estou falando tudo isso aqui esses fatos são escritos pelos próprios Rabinos Rabinos que citam os próprios escritos dos outros Rabinos o Talmud é uma compilação das tradições orais dos anciãos e ela é edificada construída em torno da ideia de que nós precisávamos de cercas para proteger a lei de Moisés e coisas que mais para fazer foram passadas de geração a geração verbalmente como uma tradição verbal na Babilônia de acordo com a maneira como eles interpretavam a Torá a lei foi edificada e construída baseada no fato de que precisava haver acréscimo a lei de Moisés Flávio José escreveu o seguinte o historiador do primeiro século Flávio José eu vou explicar o seguinte que os fariseus entregaram ao povo muitas observações por sucessão dos seus pais que não estão escritas nas leis de Moisés ele está escrevendo isso Flávio José todo o culto farisaico veio daquela tradição da Talmud de quando eles tinham passado aquele tempo na Babilônia então é possível nós encontrar entendermos porque que Jesus chamava os fariseus de víboras serpentes porque eles não estavam seguindo as leis de Moisés puramente eles estavam eles haviam criado sua própria religião em torno eles estavam seguindo uma mistura de muitas tradições que eles acreditavam acrescentando a Torá e chamavam isso do Talmud Babilônico é da onde vem aquelas coberturas de cabeça e tudo mais o talite vem de lá a cultura que nós vemos em Israel hoje é a cultura farisaica não tem nada a ver com o povo de Israel dos dias de Moisés que saíram do Egito nós precisamos entender isso e se você começar a falar isso sem entendimento você será acusada de ser antissemita olha a teologia da substituição isso é nefário você dá pra ver como esse culto se tornou em algo terrível mas nós não lutamos contra carne e sangue é um espírito é um espírito que tem aprisionado todo um povo e é ainda mais sutil do que isso e eu vou chegar nisso vou falar disso o líder da revolta judaica disse que apenas os cristãos Barcova ele ordenou que só os cristãos precisavam ser mortos de uma maneira terrível uma perseguição castigo horrível arqueamarcaio o nome é muito difícil pra falar mas em 328 depois de Cristo 320 depois de Cristo uma perseguição ainda mais intensa infelizmente eu não estou vendo os slides gente me perdoa nós estamos ligados a uma herança judaico-cristã e não havia não existia até os últimos nos últimos 100 anos antes disso não existia esse tipo de termo judaico-cristão a influência contemporária dos judeus as ideias judaicas na nossa cultura na nossa doutrina 100 anos atrás não existia isso não é correto chamar um judeu hoje de israelita ou um israelita dos tempos antigos de judeu 1980 isso está escrito na verdade no almanac é tudo para o judaísmo os judeus não são os judeus de hoje não são mais o povo escolhido praticamente a igreja inteira tem sucumbido a essa propaganda que ainda continuam sendo hoje o mesmo culto farisaico que era naquela época que jesus chamou de víboras moisés não era um judeu ele era um israelita abraão não era judeu não ele era abraham não Isaac já como mudou seu nome para israel também não era um judeu os grandes patriarcas e pais da fé eles eram hebreus e não judeus eles sim eram o povo escolhido de deus eles eram o povo escolhido deus deu a eles tudo o que prometeu a eles josué 21 31 em alguma coisa josué 21 josué 21 41 a 45 a 45 a 45 a 45 a 45 a 45 41. Todas as cidades dos Levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48, cada uma dessas cidades tinha suas pastagens, desta maneira deu o Senhor. 43. A Israel, toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo o que jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. 45. A palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera a casa de Israel, tudo se cumpriu. 46. Deus não prometeu mais nada, não prometeu nada aos judeus, mas prometeu aos hebreus, aos israelitas sim, e tudo o que ele prometeu se cumpriu. 46. Então, se você olhar hebreus 4, você entenderá por que eles não puderam entrar na terra prometida. Hebreus capítulo 4, abra lá. Hebreus 4. 1. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles. Mas a palavra que ouviram, Nátalisa aproveitou, versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda, nove, um repouso para o povo de Deus. 10. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou. Por isso que Jesus ressuscitou no sábado, para que todo o povo pudesse entrar nele para o descanso. Ele foi o cumprimento perfeito do ciclo completo de Deus naquela ressurreição. Mas, para se crer que Deus não cumpriu a sua promessa, é simplesmente errado. Se os judeus de hoje não são israelitas e a Bíblia não ensina que os judeus são o povo escolhido de Deus, Então, o termo judeu cristão, ou judaico cristão, ou cristianismo judaico, é uma maldição. Jesus diz que o dia e a noite não podem coexistir. Por isso ele separou as trevas da luz. E como uma nação, nós precisamos compreender que os nossos fundamentos precisam estar em Cristo e não no anticristo. Anticristo. Primeira João 2, 22. Primeira carta de João 2, 22. Primeira João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Cristo é, Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o pai e o filho. 4, 3. Primeira João 4, 3. Mas todo o espírito que não confessa a Jesus, não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo do qual já ouviste que há de vir, e agora já está no mundo. O anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Primeira João 4, 3. Muitas pessoas não acreditam em Cristo, mas não são esses que nós temos comprometido ter aliança com nossa nação. Lembre-se, eu não estou atacando carne. Eu estou atacando o espírito do ocultismo que reinava na condição, e reina na condição farisaica dos judeus. Não os israelitas que saíram do cativeiro no Egito. Não aqueles que Deus prometeu como povo escolhido e a quem ele deu suas promessas e cumpriu. Aqueles eram de fato o seu povo escolhido. Eles eram aqueles para quem Cristo veio e através de quem Cristo veio. Mas o povo com quem nós temos alianças hoje são de um espírito do anticristo. É um espírito. Isso não é antissemitismo, não é substituição, teologia de substituição. É simplesmente a verdade. E se nós vamos reprogramar a América, nós vamos ter de mudar as nossas ligações e conexões de fundamentos. A luz e as trevas não podem coexistir. Nós temos de quebrar isso, romper isso, e nós vamos fazê-lo hoje. Vamos fazer isso hoje. Porque isso precisa recetar, reprogramar a mentalidade, o fundamento, tudo que representamos. Nós precisamos refletir a Cristo. E não é possível refletir a Cristo se há uma sombra do anticristo sobre você. Eu vou repetir. Luz e trevas não podem coexistir. Quantos de vocês estão vendo e entendendo o que estou dizendo? Quantos compreendem o quão sério isso tem sido, as consequências para essa nação? Lembrem-se, os judeus se levantaram e disseram que o sangue deles, de homens, esteja sobre as nossas gerações. Os fariseus disseram isso. E nós temos, nós nos ligamos a eles e nós recebemos essa mesma maldição, desse mesmo sangue derramado. Quando Jesus foi crucificado, os judeus disseram, crucifica-o, certo? Deixa o, que o sangue deles, eles falaram, o sangue deles seja sobre gerações e gerações e gerações. Pela conexão, pela ligação com esse espírito, estamos ligando com a mesma maldição. É muito sério isso. Nós temos uma oportunidade para fazer algo. Você sabe, essa não é uma mensagem popular. Não se ouve na TBN, por exemplo, a TV falando sobre isso. Não vou falar porque que eu acho que isso acontece, mas olha, a verdade é a verdade. Se nós começarmos a andar na luz, vamos começar a mudar futuras gerações. E o fato de que nós estamos anunciando isso aqui no começo, no início do fundamento dos Estados Unidos, nesse lugar geográfico, algo vai mudar, os fundamentos vão ser movidos. E eu, não começa, não se surpreenda se você ouvir falar de muitos terremotos acontecendo nos Estados Unidos. Em breve. A próxima, lua nova. Ana, eu gostaria que você viesse, vamos quebrar essas maldições. Vamos quebrar essas maldições. Estamos ouvindo algo que é complexo. A Bíblia diz a Israel. Que o verdadeiro Israel, a verdadeira Israel, bendito é aquele que te abençoa e maldito é aquele que te amaldiçoa. Nós não estamos falando dessa Israel, ok? Quero que vocês entendam que o povo que crucificou a Cristo é o judaísmo que ainda está vivo hoje. Não houve reforma no judaísmo. A lei, a justiça e a Torá foram perdidas na Babilônia. Esse judaísmo, esse foi o judaísmo que Jesus teve de encarar quando ele esteve sobre a terra. Aqueles que eram da luz receberam a mensagem de Jesus. Uma multidão inteira. Hoje, hoje, se você quiser se tornar um cidadão de Israel, você terá de preencher um questionário onde você nega a Cristo e você precisa jurar que não vai falar de Jesus. Quantos de vocês acham que esse tipo de declaração vem de Deus? Conforme nós meditamos nessas coisas, o Espírito Santo veio e me disse Ninguém pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Deus abençoa Israel, mas ele não abençoou os fariseus. E esse judaísmo, o judaísmo hoje é a mesma coisa que o farisaísmo. Ele disse, eu não posso abençoar aquilo que já está amaldiçoado. E nós não vamos abençoar o que Deus amaldiçoou. Então, o que você acha que acontece no coração do Pai, quando um cristão precisa assinar um papel, uma declaração, um questionamento, um questionário de Israel, dizendo que ele nega a Cristo, isso é uma bênção? Deus pode abençoar isso? Este é um sistema que foi criado por Deus? É uma constituição que veio de Deus? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com a gloriosa Israel. A raiz pela qual nosso Messias veio. A árvore em que estamos enxertados, são duas coisas diferentes, são duas nações diferentes. Uma foi criada por Deus e a outra foi criada pelos fariseus. Hoje, que são chamados os judeus. Vocês estão me entendendo? Então, nós não estamos nos levantando contra Israel. Nós abençoamos todas as raízes de Israel. Amém? Nosso Messias era israelita. Não estamos nos levantando contra isso de maneira alguma. Mas, hoje, quando você vai a Israel, e nós amamos o povo, nós vamos, nós amamos. Amém? E Jesus ama também todo aquele povo. Mas, eles não podem vir a Cristo, porque tudo o que eles fazem, a igreja aplaude e diz, é isso, é isso, faz, nós te abençoamos. Você sabia que, no dia de Yom Kippur, eles matam frangos, galinhas? E, alguns, se lavam com aquele sangue, e é uma festividade chamada Kaparot. Kaparot está no Talmud. E, isso acontece em algumas congregações messiânicas em Israel. Como é que, você acha que Deus vê essas coisas? E, todo mundo lá, celebrando o dia da expiação, esses judeus se lavando com o sangue de uma galinha, eles estão amaldiçoando o sangue do nosso Messias. E, nós, não podemos estar ligados a isso? Eles se converterão a Cristo no dia em que eles tiverem profetas verdadeiros em Israel. Alguém que abra seus olhos para que eles possam vir, ser trasladados das trevas para a luz. Mas, nós temos tanto medo, porque, tudo o que fala de Israel, nós precisamos abençoar. Porque, bendito é aquele que os abençoa. E, maldito é aquele que os amaldiçoa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus amaldiçoou Israel quando ele os chamou de geração de víboras, geração prostituta e adúlteros. Sepulcro caiado. Ele estava amaldiçoando a Israel? Ou ele estava simplesmente falando a verdade, exortando-os? Falar a verdade não é amaldiçoar. Eles precisam ouvir a verdade. Falada por povo da luz, por gente da luz, Estevão foi apedrejado, porque ele falava a verdade para um bando de fariseus. Israel precisa de profetas da luz. E não a igreja prostrando-se a qualquer coisa que qualquer rabino tenha a dizer. Ah, o rabino disse isso e aquilo outro. Eles não têm o Espírito Santo querido. A igreja se prostra às tradições do Talmud, que é chamado de Talmud babilônico. Porque nasceu na Babilônia. Jesus ama o povo que hoje mora, habita na nação de Israel. E nós os queremos a salvo. Nós queremos bem a eles. Nós queremos que eles sejam salvos. Mas aqueles fariseus não são mais especiais do que em qualquer outra nação. vocês estão me entendendo? Vocês entendem o que o Espírito quer dizer? Nós não podemos estar em aliança com esse Espírito. Porque isso traz uma maldição sobre nós. se nós nos ligarmos nos ligarmos à bênção, seremos abençoados. Abençoamos a Moisés e abençoamos o povo de Israel. Nós os abençoamos. Amém? Mas se nós abençoarmos aquilo que já está amaldiçoado por Deus, nós acabamos entrando debaixo daquela maldição. É como concordar com ou discordar com a maldição. Porque Deus disse maldito é todo aquele que chama aquilo que é bom mal. ou mal aquele que é bom. Eu não sei você, mas eu não quero isso sobre mim. Não quero essa maldição. não podemos abençoar aquilo que já está amaldiçoado. E nós não vamos mais aplaudir qualquer burrada que eles possam estar fazendo, qualquer tolice que eles estejam fazendo. Deus não avança o seu reino matando gente. Deus não cumpre suas promessas matando gente. aquilo era a velha aliança. O príncipe da paz agora está aqui. O reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É luz. E é isso que eles precisam ouvir. Eles precisam a bênção de Jesus Cristo. estamos agora na mesma página. Todo mundo entendeu tudo que a gente vai fazer. Estamos em um só pensamento agora, um só sentimento. As águas já estão acalmadas dentro de vocês. Muito bem. Melhorou? Melhorou? Vamos lá, América. Eu sou americana agora, por nacionalidade. Bem, Pedro, você que é missionário na Espanha, a família toda é espanhola. Então, vamos unir-nos. Pai, no nome poderoso de Jesus, por nosso sangue espanhol, rompemos, quebramos a maldição que trouxemos ao cristianismo, trazendo este manto de mentira dispensionalista, corrompendo tudo que o Espírito Santo estava fazendo ou tentando fazer ou intentando fazer e trazendo maldição sobre esta nação. No poderoso nome de Jesus, nós colocamos o sangue de Jesus sobre toda a palavra de dispensacionalismo cristianismo, que tem sido falada, decretada sobre os Estados Unidos e a partir da América a outros lugares. Eu clamo o sangue de Jesus, cancelando esta mentira. E eu chamo à luz, o Espírito da verdade, para entrar na América do Norte e na América do Sul também em Deus, destruindo as obras do diabo e levando, trazendo a gloriosa obra de Cristo a esta nação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora todos nos colocarmos de pé. Quando eu era criança, nós fomos criados a ter um... Nós fazíamos um juramento de aliança, nós dávamos a nossa aliança a um juramento a esta ligação como uma nação ligando-nos a um espírito de anticristo. Todos levantem suas mãos direitas. Pai, pelo poder do teu sangue e pela graça do teu nome, Jesus, nós te pedimos perdoa-nos como nação por jurar aliança a esse espírito. E hoje, hoje, nós quebramos, rompemos esta aliança com o espírito do anticristo. Somos uma nação cristã e servimos a Cristo e somente a Cristo. Cristo. Nós somos a luz do mundo e a luz não tem nenhuma afiliação com as trevas. Nós quebramos toda a afiliação com as trevas daquele espírito de anticristo. Nós rompemos aquela, essa efinação de judeu cristão. Nós tiramos essa definição e nós a enterramos no fundo do mar. não pertence mais ao povo da luz ou a esta nação ou somos agora uma nação abaixo sob Cristo Jesus, em Cristo Jesus, não o Deus do espírito anticristo, mas sob Cristo Jesus. A ele nós declaramos a nossa lealdade e fidelidade e submissão. Amém. Aleluia. Jesus, chega para o abastecimento. Um aplauso forte ao Senhor. Antes de vocês irem embora, são três perguntas. Primeiro, lembrem-se que vamos começar às oito horas em ponto. Para nós, às nove. Daqui a duas horas. E caiu. Eu acho que acabou a transmissão. Só a minha que caiu. Bom, eles estão anunciando, tudo bem. que vai para nós. Obrigado.